No Vale do Aço, um homem de 39 anos foi assassinado dentro de um carro na cidade de Santana do Paraíso. A ação criminosa foi registrada no bairro Bom Pastor, isso foi nessa segunda-feira, conhecida como ontem. Aí é mistério, né? A Gisele Ferreira está chegando com detalhes dessa ocorrência para a gente. Boa tarde para você, Gisele. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Leonardo Silva Souza, de 39 anos. Ele foi encontrado morto na tarde passada dentro do carro dele no bairro Bom Pastor, em Santana do Paraíso. Testemunhas disseram que ele encostou o carro dele na rua Amora, no bairro, e em seguida uma moto emparelhou com o veículo dele e o ocupante da moto efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local. Testemunhas não souberam dar mais detalhes, apenas essas informações foram repassadas para a polícia militar. O suspeito ainda deste crime ainda está sendo procurado, não foi identificado pela polícia. E, Nico, outras informações dão conta de que a vítima não tinha passagem pela polícia, não tinha nenhum antecedente criminal, né? Que pudesse ser aí uma das pontas iniciais para que a polícia pudesse investigar por essas linhas. Mas ainda tudo será investigado, Nico. Este homicídio foi registrado em Santana do Paraíso e agora a gente aguarda aí os próximos andamentos, né? As apurações na tentativa de localizar e suspeito deste crime. Volto com você, Nico. Com certeza, Gisele. É por isso aí que a polícia conta com a informação da população através do 181, diz que denúncia, 190, alguém que tenha uma imagem de circuito de segurança que possa mostrar alguma movimentação para elucidar isso, né? É.